E a Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira a Operação Truc, que é para desarticular uma organização criminosa que furtava e roubava caminhões na capital e região metropolitana de Porto Alegre. Através da 2ª Delegacia Regional Metropolitana de Canoas, a operação cumpriu 23 mandados de busca e apreensão e 20 mandados de prisão em sete cidades do Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina. Na ação, 14 pessoas foram presas. Segundo o delegado Juliano Ferreira, dois homens, considerados os líderes da organização, foram presos. Os veículos eram roubados na zona norte da capital e levados para a Serra e o litoral norte do estado e para Santa Catarina. O grupo roubava de 20 a 30 veículos por mês e estima-se que movimentava cerca de R$ 100 mil por mês. Em buscas na oficina de propriedade de um dos líderes da quadrilha, foram encontradas peças de caminhões roubados, além de um caminhão clonado e etiquetas de clonagem, já com a numeração impressa. O secretário de Segurança Pública, Vantuir Jacini, e o chefe da polícia, o delegado Emerson Venn, estiveram na operação e enfatizaram o trabalho de investigação qualificado realizado pelos policiais. Os presos, após os procedimentos legais, foram encaminhados ao sistema penitenciário. Os presos, após os procedimentos legais, foram encaminhados ao sistema penitenciário.